Oi pessoal tudo bem que eu vou analisar uma enrolada uma derrubada de seta mas não foi uma simples derrubada de seta foi contra o campeão brasileiro de xadrez Roberto Molina bom eu julguei muito nessa partida e acabou que ele chegou a ficar ganho no final eu também cheguei a ficar ganhando na partida mas no meu jogo é que o capilar pendura uma peça né mas a justiça foi feita e o tempo dele caiu né eu também tava com 20 minutos a mais que a partida seguiu com o negócio desse 5 a ser filha na sala de 36 e 4 que a gente entrou na área foi jogar com vocês ele jogou com uma h3 aqui né eu não tenho sim ainda não parei isso muito tempo assim para aprofundar mesmo na e eu joguei aqui o o lance intuitivo né para evitar um solturo g4 é um h5 não precisam p3 e p3 e 5 era melhor as três né porque se não sei que ele ia ser um fraco tinha essa casa fraca e eu joguei com bispo e 6 e deu uma d2 agora acaba da bd7 desenvolveram roque agora um b5 aqui um lance mais agressivo a lembrança que era 3 0 né então tava jogando assim que nem bala né não parava para pensar em um lance né agora eu mandei um b4 me trocar um cavalo e a 5 e b1 e agora eu fiz cavalo por d5 a minha ideia é que agora eu jogo bispo para f5 já pressionando aqui né eu jogo com bispo d3 para troquei e jogo com a 4 melhor era bispo 7 para poder rocar mesmo o quadro 2 e a3 que agora joga b3 ele fecha o rei dele agora eu não tenho assim uma ruptura para fazer né eu joguei com torre c8 colocando a torre na coluna aberta e deu uma c7 já fazendo uma certa pressão aqui na coluna cena bom eu jogo com as quatro eu achei isso não sei que é muito bom assim na hora eu acho que já tava bem inferior é que eu já achei que eu tava inferior mas eu acho um recurso aqui né foi especial qual que é a minha ideia eu parei para analisar que eu já iria jogar bispo e 7 são toque mas parecia que eu tava levando f por e por aí eu pudei e descei se não desculpa invertiazinha f por e cavalo por e cavalo por não por e d6 tava analisando isso né só que aí tipo eu vi que eu não podia jogar bispo descer e aí a idéia que se tome tem um mate né tomei f7 e segredo de mate em d2 e 8 mate essa era a minha ideia né foi que eu consegui na partida na verdade mas eu não deu um mate é um jogador aqui nem eu não vai levar mate não jogou com g4 eu troquei e agora joga numa c3 trocar os temas no mesmo tema né eu não pode tomar aqui conta de mate em 2 ó a tia na verdade é bom então ele fez damos c3 agora torre c3 bote no bispo bispo d2 eu joguei torre g3 pressionando o peão de g5 defendendo agora eu faço bispo e7 torre 1 agora bispo por g6 um erro torre por e5 e aí eu capivara que sou querendo jogar rápido se eu errei d7 esqueci do meu bispo né que já vale levar em conta que tava bem apurado né que tô jogando assim bem rápido tava eu tô pressionando ele então e enfim né aí eu comecei a fazer pré-move só falei muito aqui já tá na parte da sujeira e aí e acabou que o meu bem a seta dele famosa grande do você é a grande do mano vai partir assim muito legal que eu joguei muito bem assim independente que eu ganhei na sujeira eu joguei mesmo tipo olha olha esse relatório aqui aqui né que eu vou tentar colocar aqui no pra vocês verem noventa e quatro de precisão aqui ó não olha se eu tô sem e não ah e aí e o cara é um meiga jogador né tem dois quatro de aqui no vídeo 2700 no xs.com e é um monstro e agora eu vou deixar aí na descrição os canais né essa ele tava fazendo uma live dele né e aí eu fiz um aí eu sou moderador lá né eu fiz uma enquete assim né que que ele deve fazer agora jogar bullet acho que era para fazer mais puzzles ou jogar comigo jogar blitz com o ferrara e aí o pessoal votou para jogar comigo foi isso né famoso sujeiro mas eu joguei bem né 94 de pressão mega partindo e é isso aí espero que tenham gostado aí do vídeo enrolei o roberto morina aí e sigam eles lá no canal do tweet e sigam também na minha tweet e espero que tenham gostado do vídeo e é isso